É, né? Segura a areia O que acontece é o pé Meu pé Rapaz, esse alarmezinho é bom, ó É, hein? Esse alarmezinho é legal O que aí tem que ser, entendeu? O cara fala, mas descida rápido, se não me engano, um negócio desse pra deformar ele e tá feliz Pode fazer o撮ar de novo Não parece? Serge, vitamins É, sacendo, Cette lobe , está acontecendo naturalmente se arrenda validation que é praOC Pode chegar nadir Pode segurar, ladinho Pode segurar pra gente Vou começar E aí, entra aí